ser bem né mas mas é se depende disso de de saber ler o oponente para punir corretamente mas também tem um pão tem um bônus do caso é que se você conseguir fazer isso você vai punir bem o oponente como a gente acabou de ver agora com belo turim pistãs ali para o crush é bom também vou ver com o david jones lá e deu 3 a ira para matar agora mas o livro é perigo conseguiu um piso de novo e já conseguiu um round ali o samael em é isso aí nove dois aliás inclusive o s você se eu vou ter foi convidado por um foguinho aí tem que falar poder de jones ou david jones um caso de não ser bons já começou bem nossa não é tudo usando que é porque ele tava fazendo um rex ali né não foi tipo um vídeo pra pra contar a história alguma coisa do tipo foi tipo nossa saiu dele com nada lá e lá tô contando e falar eu acho que isso é irmão é zoeira zoeira e ela tá vendo é o conhecimento entrando em ação para ele tá lá conseguiu ao como fez o f2 ali fez a stringzinha bom até dois agora não é tão bom assim não olha ele é que entrando ei ei olha o como tá fazendo f2 no final fez o stone red quebrou o tronso a boa escolha na parede era só que tá acontecendo tudo faz o torno é de quebrado o reddard plus frame meu deus a maior consegue jogar um round de ganho no lixo complicou em amigo mas olha conseguiu o twin piston de novo tá entrando aí noventa por cento de aproveitamento real sweep parede de novo bom dano é o seu de novo aparelho não estava lá defendeu lou e o louzinho samuel mostrou a dominância em essa essa mente abriu placar ali então uma partida muito frenética o resto que não tem raio crush então é difícil sentar no no time com o azul e que não tem muito pouco também e é várias coisas o caso é 80 ou lula de leão de pânico ou é menos 11 e o chile tão dando muito bom com 11 frames e o outro lado de pânico dele é a copa que tava naquela sua então mas aí o lua e acabou mantendo o renta só que você botou esteja que ele curte ali boa defesa não é só que eu acho que eu acho que mais troco como já foi metade da vida do samael mística um dia samael tentou lito em piso não puniu o lui o soquinho buscar mais um louco tentou ver o rock que leva a punição e hoje já conseguiu um round sabe ele agora ela beijia boa defesa mas por um fraco ali o suípe em 12 tentando mixar consegue mais um twin pistons esse tem visto que tá fazendo o jogo ali tentando forçar ali abaixou não tentou bater tomou caprich aí se levantando faz o de novo todo de galo aluco esse samael tá vacilando 12 a puniu de novo foi gritado a tomou a clássica do roninho até eu sabia que ia acontecer isso é mais dois rounds para o lui conseguiu com um bom launcher ela tá mais madrô pro combo de novo levou a punição ei 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 parede saborosa ali muito dano mas o mix up no chão fez ela fez a outra existência na rf é rff né right foot front sei lá não para assim ou pegou abaixado drop o combo que se fazer o combo hard ele vira o devil defendeu bem um um três tentou de f2 era um electric mid e não deu para o samurai dessa vez um a um você não quer ser tipo sem parede sei lá coisa do tipo seria bom por causa dessa média talvez mais o bom f3 ali vamos lá né vamos ver quem vai ser tomando 4 3 tentou flash tomou ali um mais dois também de novo tomou dois poucos mais um deu trade de launcher que delícia é o sweep mais um foi mais um mas acabou não dando certo o tempo muito bem ele defendeu o soco que é menos tudo e o launcher entrou e aí foi tudo por água abaixo do pro samuel o xiii do nada de gancho é parede ei 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 moleque nós refuses funcionar , nossa tomou o terceiro hit sssss Idee f4 escapado q mogp que pega no chão ajudou muito caso nesse tekn7 e olana de electric fazer o devil agora tem um electric mid basta o jab 딜 e salvador Errou de novo o DTF2 E leva a punição E o poke é match point 7 point aí pro Lui É, é um jogo muito bom pra ele, cara Ah, tudo errado Ele punei errado, mas aproveitou ali pra dar o Snake E Edna Stance E fez o planamento no Disrespect Parede, conseguiu um chute ali Vai pressionando o Lui O Samael tá num lugar muito ruim Complicou e levou o mid Perfect do Lui E o Samael vai dizendo tchau Pra nosso torneio de hoje É, cara Que maneiro de finalizar, né, Edna